Ai ai, cat no ar! Eu sou o cat no ar! Não sou o cat no chão, eu sou o cat no ar! Ai que piada bosta! Ai ai, tá, eu tava esperando a minha linda Ladybug Tralilin, tralilin, tralilin Alô, oi Ladybug! Ai, cat no ar! Graças a Deus me atendeu, eu tô ligando há 5 horas e você não me atende, o que tá fazendo? Ai, eu tava aqui no Cyberbar porque eu tava jogando videogame com os meus amigos Mas agora todo mundo saiu daqui e eu tô aqui sozinho esperando por você, minha linda Ai, coincidência porque eu acabo de entrar pela porta e eu não te vejo, vocês tão me enganando, é? Tô aqui, ó, tô aqui, vou desligar Tu, tu, tu Oi Ladybug Ai, tá aí, do que? E aí, tudo bem? Você viu a estátua do Travis Scott que eu coloquei aqui? Linda pra caramba, meu amor, adorei essa arte conceitual Ficou parecendo o Travis do Fortnite, não ficou? Cara, ele tá com o Jordan Sim, com o Jordan Travis Eu sou doido naquele Jordan Pessoal, parece que hoje a Ladybug vai ver o Cat Noir em um dos seus piores momentos constrangedores Eu espero que isso não aconteça, mas parece que vai acontecer Então vai deixando o seu like aí Se inscreve no canal e bora acompanhar essa aventura até o final pra gente ver como que isso vai se desenrolar Como vocês puderam ver, eles são um casal apaixonado, né? Eles estão os dois juntos ali E depois que ela ver isso, tipo, eu acho que vai ser uma coisa muito constrangedora pra ela E pra ele também, e eles vão ter alguma treta ali Vamos ver o que vai rolar Ah, Ladybug, você está me batendo, minha linda É porque a gente é um casal apaixonado Vem cá, amor, eu quero pedir uma ajuda Vem cá, vem cá Ah, deixa eu ver Você falou que me ama, né? Sim Estou trabalhando na assistência social E esse cara aqui está precisando de ajuda Esse senhor está precisando da ajuda Super-herói, Cat Noir e Ladybug Ele está na pinta aí, bota aquele descremado E ele precisa de ajuda, né? Tio, ele parece meu pai Me dá um trocado pra comprar uma cerveja Aqui, tio, levanta Eu vou te trocar, toma Opa, desculpa, tio Nossa, senhor Eu acho que você deveria comprar um alimento pra você, tudo bem? Pronto, eu botei 10 reais no bolso dele pra ele comprar uma comida pra ele Ele vai ficar comprando Ah, ele saiu correndo pra buscar Esqueceu a moeda, tio, pronto Amor, você é muito ajudador das pessoas Ixi, aquela mulher está fumando, hein? É, Ladybug Nós temos que ajudar as pessoas pra elas se tornarem pessoas cada vez melhores Não é verdade, Ladybug? Sim, eu vou dar um tiro no cigarro, quer ver? Ladybug, você salvou a vida daquela moça Ela iria ficar fumando coisas erradas Enfim, vamos continuar isso aqui Olha só, Ladybug Essas armas de brincadeira aqui Do jogo CSGO Que incrível Só pode ser de brincadeira Como que eu vou pegar isso na mão? Olha o da mãe da minha Ai, ai, Ladybug Mas a sua é de paintball, minha amiguinha Ai, ai Olha só Vamos indo por aqui E vamos descer por aqui Porque aqui, não sei se você conhece Mas tem um esconderijo secreto na minha base Super incrível Que legal, amor E o que é essa daqui, ó? Essa raposa Essa raposa daí é a do LOL Do jogo LOL Olha, cheguei aqui embaixo Ai, ai Estamos aqui na pista Pode, pode dançar, minha linda Ai, ai, olha só Você viu que tem as estátuas aqui Do Homem-Aranha Anônimos E Homem de Ferro Iron Man Iron Man Sim Nossa, essa iluminação toda Está me deixando mal É a música da corneta, amor Que música legal, Ladybug Você está dançando muito bem Por acaso você fez aula de balé? É, balé Muito legal, Ladybug Eu adoro danças artísticas Ai, ai Olha só Você já notou Que a cabeça do Homem de Ferro Fica apoiando isso aqui Meu Deus Como é que ele está com dor na cabeça? Ladybug, Ladybug Eu estou com uma vontade de ir no banheiro Aqui não tem banheiro Acho que a gente vai ter que ir pra casa Ai, gente Quem precisa de ir no banheiro É você, não sei eu Eu vou ficar aqui Ah, tá Eu fico aí então Que eu vou pra casa sozinha É melhor que eu tenho mais privacidade Eu tenho que ir no banheiro Ai, droga Essa porta é uma desgraça Aqui Pronto Eu tenho que ir no banheiro agora Porque está muito ruim aqui Minha bexiga está lotada Porque eu acabei bebendo muito todinho Com os meus colegas Que estávamos aqui Jogando videogame Ai, ai Cadê aqui? Beleza Vou pegar aqui esse carro Um minuto Ei, senhor Por favor Me empreste seu carro? Obrigado Eba Ela me emprestou Agora vamos indo E vamos lá pra casa Porque lá eu vou poder esvaziar A minha bexiga e ficar Lozão Que não faz o menor sentido Ai, ai Beleza Estou aqui na minha casa Agora eu vou subir pro segundo andar Pra ter a minha Olha Nossa, esse blindex é muito lindo Eu posso ter uma visão Perfeita pro Cristo Redentor E olha que eu estou em Los Angeles E olha que eu estou em Los Angeles Ai, ai Parece que eu vi alguém ali Será que estou tendo visão? Não, não Parece que não Ai, ai Que susto Achei que tinha visto a Ladybug Imagina Nossa senhora Tá, beleza Agora Ai, tranquilo Ai, ai Vou dar uma aliviada aqui Shhh Ah, Ladybug Não, sai daqui Ah, Ladybug Não Ah, Ladybug 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 Não, corre Corre, que é de novo Corre A Ladybug me viu Não, não, não Ah 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 Eu vou fugir dela Eu vou fugir dela Ai, droga Esse foi o momento mais constrangedor Em toda a minha vida Cadê ela Ladybug, por que você não ficou lá? Por que você Porque eu achei que Ai, você estava me traindo Não, por que você me seguiu, Ladybug? Droga Porque o apartamento é nosso, filho Ah Eu não posso nem ter um momento de privacidade na minha vida Ah Pula, pula do carro, pula do carro Sai aqui as mãos, sai aqui, ó Vamos correr daqui Ai, mulher doida, mulher doida Será que ela vai vir correndo atrás de mim? Opa, tem um carro aqui Eu peguei esse carro, esse carro é mais maneiro Quebrado, tá quebrado Ai, alguém me ajuda Minha mulher é maluca Ela tá me seguindo Ah Ah Errou a visga Você não consegue me acertar Opa Ah Ai Cabra, idiota Tem sete vidas, né? Uma foi Ai, ai Duas Ah Ai Três Aí, pronto Morreu Devia ter traído as outras, né, otário? Ai, você me Agora fica aí, você me viu, nojento Você me viu Medindo Ainda bem que eu estava de costa, né? Não deu pra ver nada E eu me de roupa Ah Não, para Ai, meu Deus do céu Você não entende, Ladyboy Que nós temos que dar um basta nisso, Ladyboy Você tem que parar com essas bobeiras Ficar cagando em cima dos outros Toma Ah O que é que cagar na frente disso? Ai, ai, droga Pessoal, eu espero que vocês tenham se divertido E dado muita risada com essa palhaçada que a gente fez aqui hoje Muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu, falou e fui Tchau, tchau